Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à minha página. Eu sou Cláudio Lacerda e faço um convite para que você passeie pelas diversas playlists que você vai encontrar aqui. Canções autorais, a minha discografia, eu gravei cinco discos. Homenagens a compositores, a poetas, poetisas que estão no meu radar, que eu gosto muito. Principalmente da música Caipira, que é o meu universo particular, mas da MPB também. Os meus projetos, Concertão, Olhos d'Água, Tributo da Pena Branca e Chamantinho, a minha coluna, Campo Musical, que eu apresento no canal Terra Viva. E se sintem em casa mesmo, sabe? Para sugerir, fazer comentário. É claro, curta a página, avisa os amigos, amigos. Falar em amigo. É sempre bom festejar A gente se vê por aqui em Té.